Fala, galera do YouTube! Tá começando mais um vídeo do nosso canal e hoje eu vou mostrar pra vocês esses módulos hexágono em crochê, bem fácil de fazer. Essa peça que eu tô elaborando é uma peça que vai tá no curso e eu vou mostrar aqui no nosso canal Vlog de Crochê os hexágono, vou mostrar pra vocês colocando aqui, né? Vou falar várias coisas legais, fiquem até o final do vídeo, compartilhem, dá joinha pro YouTube entender que vocês tão gostando do conteúdo que tá sendo postado aqui diariamente nesse canal, que é o canal Nubia Cruz Vlog de Crochê. É isso, bora pro nosso vídeo de hoje, bora! Pessoal, e aqui eu tô fazendo o meu hexágono, olha só, aqui eu fiz na cor crua, aqui eu fiz na cor salmão, barbante número 6, todos números 6, na cor laranja e aqui na cor crua. Esses hexágonos que eu tô fazendo, gente, é pra montar ou um tapete ou um trilho de mesa e ele é bem facinho. Aqui, ó, nessa última carreira eu tô fazendo pontos leques e grupinhos de dois pontos altos. Por que, gente, é um hexágono? Deixa eu falar pra vocês aí, a galera que tá começando no crochê fica na dúvida por que esse nome é hexágono. Hexágono, galera, porque ele tem seis pontas, então o nome se dá hexágono. Olha, gente, tem um besouro aqui. Um hexágono, ó. Então, seis pontas. Seis pontas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis pontas. Formando, então, o nosso hexágono. Toda vez que falarem em hexágono, tem que ter seis pontas o nosso trabalho, nossos módulos. Aqui eu tenho, deixa eu ver, levanta só um pouquinho, cinegrafista. Eu tenho vários aqui, um total de sete. Aqui já dá pra montar um trabalhinho aqui, ó. Aí é só emendar um ponto baixíssimo. Aqui, deixa eu puxar mais pra cá, né? E aqui, este último que eu estou fazendo. Aqui já dá um trabalho, ó. Já dá um centrinho de mesa, um tapetinho pequeno, né? Feito com sete. Olha como fica lindo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Fica bem bonito. Dá pra gente emendar no ponto baixíssimo, que é mais fácil pra emendar. Eu tenho mais lá, eu acho que eu vou fazer ele bem maior. Eu vou fazer como um tapete. E essa videoaula aqui vai tá num curso em crochê, que em breve eu vou deixar disponível pra vocês o curso em crochê, que tem várias videoaulas de peças em crochê, crochê passo a passo, desde o início, pra quem não sabe nada de crochê. Então, essa peça aqui vai ser uma peça do nosso curso. Eu tô elaborando e eu quis vir trazer aqui pra vocês verem, né? Porque nós estamos no canal vlog de crochê, a gente pode falar de crochê, mostrar, né, o que eu estou fazendo no momento. Então, é isso, gente. Eu tô fazendo esse trabalhinho aqui com esses módulos hexágono, que vai ser um tapete. Eu vou fazer como um tapete grande, como passadeira. Eu utilizei até as sobras dos barbantes, gente. E é isso. Vamos, então, crochetar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Continue se inscrevendo aqui nesse canal, que é o Nubia Cruz Vlog de Crochê. O antigo canal Nubia Cruz Barradinhos. O canal Nubia Cruz Barradinhos continua os barradinhos lá, tá, gente? De vez em quando eu vou colocar barradinho também. Eu só mudei o nome, porque eu tô postando vídeo todo dia nesse canal. Assim, a galera que quer saber o que eu tô fazendo, que quer ver vários conteúdos de crochê, vai ficando ligadinha aí todo dia no canal, né, gente? Quem gosta de fazer crochê, geralmente sempre quer tá vendo vídeos, novidades. Então, esse canal Vlog de Crochê é um canal mais fácil aí de eu gravar conteúdo e colocar aqui pra vocês na plataforma do YouTube todos os dias, pra vocês estarem assistindo. Olha, gente, não esquece de dar joinha. É muito importante dar joinha aqui nesse canal, pro YouTube entender que vocês estão gostando dos conteúdos. Postem nos comentários o que vocês estão achando desse canal, o que vocês querem ver por aqui. Interajam comigo, assim a plataforma entende que vocês estão gostando e elas vão sempre tá recomendando os conteúdos pra vocês e pra outras pessoas, tá? Compartilhem também com suas amigas, amigos, pessoal que gosta de fazer crochê, seus familiares. É isso, tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo, um cheiro e até o próximo vídeo. Tchau!